47, meia atacante Juan, ele é paranaense de São José dos Pinhais, desde a base no Inter são 7 anos no clube, 21 anos, sai um lateral direito, 29, Cláudio Vinho. Entra Juan no Internacional, vai pra... Bola atrasada pro Léo Ortiz, já ligou com Danilo Silva. Edenilson vai fazer a lateral aqui, no time do Inter. À frente tem o Juan, torcedor do Paraná, passa a gritar... Johnny, para o Feijão, dominou no peito, vai pra cima do Edenilson, segura a bola, tenta o cruzamento, a bola reparte. Vem sobrando ali com o Johnny na dividida, Renatinho ficou com a sobra, tentou a finta, acabou perdendo, tenta encaixar o contra-ataque o Internacional. Johnny recupera a bola, 50. O torcedor do Paraná agora acende aí os celulares, né, as luzes dos celulares, dos telefones, pra dar aquele espetáculo que tem marcado os jogos na Vila Capanema. Fazendo também a repetição do ritual, o sorriso estampado no rosto. O Paraná vai vencendo o Inter por 1 a 0, o Inter não desiste, vai à luta. Busca o gol do empate, Juan tenta o lance, Johnny joga pra fora, é mais um escanteio. Recupera o Nico Lopes. O Inter vai ter de novo a bola. É lá e cá, o Inter vai sufocando o Paraná. As poucas possíveis, o Inter vem à luta. Bola lá na ponta, o lançamento feito. A tentativa chega pra travar o Iago Maidana. Olha o lançamento do Robson. É pro Feijão. Diz, da Alessandro. Lançou, Igor escora de cabeça, Robson domina. Controla, chama a falta, vai pro chão. A bola é do Inter. Dominando, partindo o Juan. Aqui na ponta, Camilo. Camilo pro Juan. Estil, cá a perna abre o compasso e bola pra fora. O Inter não quer perder tempo, a bola é do Edmilson. Entrou o lançamento, a tabela, a bola sobrou com Camilo. Vai levantar, pois na área é Eduardo Braque. Tira de cabeça Johnny contra o Paraná, solta a voz na arena. São 39.414 torcedores presentes. A grande maioria do Paraná. Vinícius Kiz, roubou a bola, partiu. Vem Chardes, retoma. Passa pelo John. Coupa de zaga, Domingues, número 3. E Mikael, número 4. E Pará, fechando a defesa com a número 5. Não, foi bem. Ele procurou jogar. O jogador que entra, assim, aproveitar a oportunidade. Tentou aproveitar, fez o gol. Se movimentou muito bem pela esquerda. Fez aquelas triangulações, aproximação. Elton, tudo igual. 2x2. 2, Londrina. 2 para o Ceará. O Londrina saiu vencendo 2x0. Guiado. Wesley e Natan. Vai sobrindo com Wesley e Natan. Desarmado. Edenilson. Briga pelo controle da bola. Invenção de bola pela esquerda. Avanção é do cruzamento. A meia altura. Fahel tirou, mas a bola continua rondando a grande área. Chega para a pegativa de Edenilson. Internacional voltou. Olha lá. Vai para o jogo do time do Internacional. Trabalhando o jogo com o Juan. Abatado pelo Wesley e Natan. Não saber procurando o Nico Lopes. Escutando entre os zagueiros do Juventude. Melhor para o Pará. E o Internacional depois que recuou. Passou a jogar um pouco mais no seu campo. Cansou. Até, sem dúvida nenhuma, cansou de fazer aquela pressão constante na defesa do Juventude. Deu espaço. O Juventude gostou. E foi para frente. Teve muita felicidade. Um belo gol. Conseguiu fazer a aventura lá de aula do goleiro Matheus. Na imagem recuperada. Ele estava se comunicando com o banco de reservas. Pedindo tempo. Falta 5. Falta 5. Para você ligado no Sport TV. Obrança de falta do Iago. Deixadinha para o Lucas. Tentar o escanteio. Ficou com mais um. É lateral. A falta agora lateral. Está esquentando ali o clima, hein? Eudemilson. Escapa da marcação de Juninho. Começa tudo de novo com o Juan. Estamos chegando a 44. Bola do Nico Lopes. Dá chance do Damião. Chute para o gol. Matheus Cavicchioli. 36 pontos disputados aqui na frente do Giacone. Juventude conseguiu 28. Um aproveitamento acima de 83%. Vai chegando a sua dona vitória na Série B. Em casa, o Juventude com esse placar. É falta para o Internacional. Subiu a placa para frente. Jogados individuais. E puxou o time do Juventude para o ataque. Depois eu quero saber a opinião a respeito do Nico Lopes. Chamei você para falar de um jogador que entrou. Muito bem. E o Nico Lopes, que entrou na vaga do Potsker. É, jogava mais na frente. Já só foi obrigado ou recuou. Porque cansou um pouco. Não dá para continuar. Não dá para fazer o mesmo tipo de marcação o jogo inteiro. E o Nico Lopes, então, não apareceu. Porque o Nico Lopes sentava justamente para fazer. Mas até participou do lado defensivo acompanhando o lateral. 46. Eberilson. Eduardo Sacha de fora experimentou. A bola subiu de mar. Eu tomando o pedido do fim do jogo. Aqui a galera do Juventude, os colorados, aguardam ainda o último ataque. Juan. Escapa da marcação do Wesley Natan. Parou o pedido falta. E o árbitro marca. Vai todo mundo para a área. É, vem com um meia agora, né? É, saindo um volante. O Felipe, né? E entrando um meia. O time vai ficar um pouco mais ofensivo agora. Muito bem. Felipe Gutierrez sai. E vem o meia. Internacional. Vem para o campo de ataque. Linter tentando o gol de empate. Vem com Eduardo Sacha. Trabalhou aí com Juan. Sacha se movimenta, recebe a devolução. Gira. Toca a bola. Ativa lá do Sacha. A bola sobrou para o Wendel. Nico Lopes para o Sacha. Wendel. Rodrigo Dourado. Mais ali o passe. Trabalhou com Juan. Juan abriu a jogada lá na esquerda. Recebeu agora o do Sacha. Ainda o Juan. A bola ali de calcanhar. Foi no Wendel. Está perdendo a dividida o Juan. Também o toque de calcanhar ali do jogador. Ativa na frente. O Claudio vinte para o Juan. O Juan domina. Tenta ser desvencilhado a marcação. Fica com um lateral. Percercação do Cuesta. Vamos lá. 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 Toca o Juan. Vinte. Fabinho de primeira. Bola complicada. O do Fabinho para o Juan. E toca de cabeça. Para a linha lateral. O Pote que eu não achou. Sobrou a bola do Nico Lopes. Fica aqui e pega. Fica aqui e pega. O desputo ali no lance. Maguinho levou a melhor. Olha aí a dividida. Passou pelo Claudio Vinte. A bola descida do Vila no contra-golpe. Essa bola era no Moisés. Estava vindo por trás. E não no Matheus Anderson. Ele forçou o passe. Lá do outro lado. Facilitou o Pote. Rebatida ali do Wesley. Ele está aberto. Jogo absolutamente indefinido. Por enquanto um a um. A de Ouvira está atacando. O Internacional está respondendo. Acionou o Pote. O Pote que era para trás. Ali para o Claudio Vinte. Sai o lançamento. De cabeça o Nico Lopes. Não chegou ali para o Juan. Mas chega para o Pote que era. Como a gente conseguiu ver. Como é mais convencional. Aí o Juan. Contribui ali. Contra dois. Se reequilibra. Consegue na dominar. O Juan faz a jogada com o Sacha. O Juan na perna direita. Bateu. Colocado. A bola passa à esquerda. Só tiro de meta. O elenco do Inter. Tinha poucas opções no setor. E há a busca por um jogador remercado. O Juan. O próprio Alex Santana. Que retornou do Paraná. Praticamente entre as chances. Enfim. Um jogador de que vão ter muito mais dificuldade. Então traz passe no time. Está valendo ali. Está marcado. A cobrança foi feita fora. De posição. E ainda vai ter amarelo. Puxou o cartão ali. O Vinícius Furlan. E uma fura para o capitão. Wesley Matos. Terno atenta. Pelo menos um empate. Tem o lateral para jogar na área. Claudio Vink. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Melhor aí para o Vila. Mas... Em casa. A presença de jogadores em campo que não tem rendida. Sai da Alessandro aí, Pássudo. É. Sai o camisa 10 e capitão do Alessandro. Para a entrada de outro meia. O jovem Juan de 47. Com a camisa 47. E... Na ração do Antero Neto. Os comentários do Ivan Andrade. Olha o cruzamento para a área. Fechou tanto na finalização ali o Potker. Foi travada. Caiu o Juan. Tocando para Felipe Gutierrez. Pede devolução o Juan. O Wendel. Atendeu. Tocou para o Juan. Se aproxima da área. Estava cercado ali o Juan. Bola sobra para Carlos. Puxa mais atrás. O Wendel. Outra vez o Juan. Ele volta o jogo para o Charles. Fica sem opção ali do passe. Prefere recuas. Outra vez o Charles. Vai o torcedor do CRB. O Edenilson faz o passe. Juan. Volta o jogo para o Edenilson. O Wendel vai trocando passes. Chega. Vai fechar o dado. É. E o Wendel tenta então aproveitar. Enquanto não tem essa alteração. Vem para o ataque. Juan. Gutierrez. Abra a jogada para o Edenilson. De novo lá para a direita. Domínio do Edenilson. Jogadores na área. O Edenilson traz ali por dentro. Prefere não jogar na área. Vai trocando passes do time do Internacional. Domina Juan. A bola tocada ali na infiltração. Mas o gol fora do alcance do Potker. Nesse primeiro momento. Poderia não ter gerado nenhum tipo de resposta positiva. Aquela ideia de bombeiro. De ter que dar um choque no grupo. Fator novo. Isso é desculpa de quem não se planeja. E isso é bem característico de... Carlos Gutierrez. De primeira. Viu ali a passagem do Juan. Que dominou. Traz com ele a marcação do Boa Ventura. Que deu o bote. E tocou por último no Juan. Tive. O Inter chegou bem. Agora o CRB se safou. E agora parte para o contra-ataque. Neto Baiano. Dois jogadores na marcação. Derrubado. Falta marcada para o time. Lago Passa para o Neto Baiano. Aparece cuesta para retomar para o time do Internacional. E pela primeira vez o Internacional é derrotado, né? Por um placar mais elástico. Vamos ver a tentativa de cinco derrotas. O CRB emenda essa grande reação. O Internacional pela primeira vez fica quatro rodadas. Sem figurar ali no G4 da CRB. Como eu falei aqui da segunda campeã, né? Com o Botafogo Esporte. Luiz Carlos Júnior. Que estará ao lado de...